Hello, hello, bote de meu pacote, turupau Mostrando pra vocês, é, quer dizer, eu vou estar decorando, né, meu Instagram com vocês, ok? Então já vai deixando, opa, então já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui embaixo no canal e ativando as notificações pra não perder nenhum de novo E, gente, desculpa se eu ficar bugada nesse vídeo porque eu já tô bem bugada e, enfim, né Bom, gente, pra quem não sabe, eu uso o UGB, o Instagram, né, ia falar o WhatsApp, mas, gente Enfim, eu uso o UGB Instagram agora, tá? Fico passando a carregar E, gente, eu não tenho ninguém porque eu baixei, é, ontem, foi antes de ontem, o UGB Instagram Por isso que, tipo, a gente não tá com, opa, nenhum seguidor e etc Já postei uma fotinha lá, então, gente, sigam lá, tá? Pra gente conseguir bater a meta de 5 seguidores E desculpa aí o barulho, tá, gente, porque, tipo, tem que assistir a TV e etc Bom, gente, então, é, opa, buguei Bom, então eu vou começar trocando o tema, tá? Desculpa aí, gente, desculpa aí o meu barulho porque é a segunda vez que vocês fazem tempo gravar esse vídeo E se não dá certo, eu vou pra terceiro, então é isso E dá muito trabalho, tipo, conseguir gravar vídeo Porque sempre tem barulho aqui na minha casa, mas, gente, ignora Tá? E só presta atenção aqui no vídeo Bom, então, primeiro, eu vou começar trocando o tema E, talvez, gente, eu vou gravar vídeo fazendo, né, uma outra divisória como vocês Então, hoje, eu só vou estar aqui, né, mudando E, talvez, eu vou me dar foto de perfil também Tá? Essa daqui tá igual do canal, tá, gente? Então, vamos aqui, quem tem o UGB, tá, gente, sabe como personalizar Eu vou vir aqui Eu já tô com esse tema Desde alguns dias que eu baixei, então Eu vim aqui, ó, dou um monte de temas E abaixar os temas Eu vou esperar carregar, gente, porque, tipo, a internet não tá muito boa aqui Então, eu vou esperar carregar e já volto Pronto, gente, já carregou Desculpa se tiver barulhinho de novo E eu acho que eu vou colocar, gente, esse daqui, minha azulzinha Eu vou mostrar pra vocês Eu achei ele bonitinho, então Eu não sei, gente, eu tô decidindo Esse É... ou esse Bom, gente, eu decidi que eu vou colocar esse azulzinho Porque eu achei bonitinho esse também Então, eu vou colocar Opa! Deu... Ah, gente, deixa eu conectar a internet de novo Porque, gente, eu acho que conectou Bom, gente, então Eu vou colocar o azul Bom, gente, então Eu consegui aqui, ó Colocar aqui Esse vídeo, tá, gente? Porque, tipo, né Então, vamos aplicar esse daqui mesmo, tá? Vamos lá Aqui, ó Ok Prontinho Aplicou Eu tava com outras, anjoada, etc Então, eu apliquei outro Gente, ficou legal Gente, ficou bem legal Ó, gostei Eu até iria trocar a foto de perfil com vocês Mas eu acho que eu não vou, tá, gente? Bom, gente, então Eu iria trocar a foto de perfil com vocês Mas eu acho que eu não vou, tá? Então, essa eu vou decorar aqui mesmo, tá, gente? Bom, gente, primeiro Eu já queria que ele tá pedindo muitas, muitas, muitas desculpas por esse vídeo Porque, sério, gente Eu tô tentando gravar e ele faz uma eternidade Eu não consigo mais essa vez, vai, tá, gente? Eu desculpem, sério Desculpem mesmo Eu não queria gravar um vídeo ruim pra vocês É porque eu daqui, tipo Não tá dando, sério, gente Não é que eu não vou Não é que eu vou parar de fazer vídeo pro canal, tá, gente? É que Esse vídeo Não saiu muito bem Mas, enfim, é isso Então é isso, bolachas Um super beijo E tchau Até o próximo vídeo